E no vídeo de hoje eu quero falar com você que já é cliente Nubank e participa do programa Nubank Rewards Agora você que tem esse perfil vai ser possível trocar os seus pontos por milhas e smiles da Gol E vai poder viajar o Brasil inteiro, olha que novidade interessante Tá Léo, mas quais são as principais vantagens desta parceria aí da smiles com o Nubank? Bom pessoal, a gente sabe que os cartões de crédito tradicional até dá para você trocar os seus pontos acumulados por milhas e poder viajar Mas é sempre muito burocrático, às vezes leva tempo demais e você às vezes não consegue aproveitar promoções relâmpago Tudo isso pela burocracia Já o Nubank ele promete ser fácil de usar sem burocracia e utilizar a tecnologia já eficiente do Nubank para você aí Então vamos supor, com essa maneira mais simples e menos burocrática de se trocar os seus pontos por milhas Você pode conseguir, por exemplo, aproveitar promoções relâmpago Coisa que você não conseguiria com cartão de crédito tradicional devido a demora e lentidão aí pessoal Tá, e vamos ver como é que faz para poder participar desse programa aí Primeiro, claro, você tem que ser cliente do Nubank Segundo, você tem que participar do programa Nubank Rewards Este programa Nubank Rewards é aquele lá que a cada R$1,00 gasta no cartão Nubank Vira um ponto para você poder trocar por várias coisas aí, né? Então é isso, tem que estar participando do Nubank Rewards Daí, lá na frente, agora você vai poder trocar os seus pontos acumulados por milha Vale dizer pessoal, vale lembrar que o processo vai ser mais ou menos assim, né? Vamos supor que você tenha R$1,00 gasta no cartão Nubank Logo, esse R$1,00 vira um ponto no Nubank Rewards Mas, para você conseguir uma milha, não é igual a um ponto Uma milha é equivalente a quatro pontos do Nubank Rewards Isso acontece porque uma milha é equivalente a um dólar E a cotação atual de hoje é de quatro reais para cada um dólar Mas isso pode mudar aí de acordo com a cotação, né? Como a cotação está muito alta, você precisaria gastar quatro reais Para poder ter aí uma milha acumulada Beleza pessoal Vale dizer também que você participar disso aí é opcional E não é obrigatório, né? Participa quem quer Quem não quiser, continua utilizando o cartão de crédito Nubank De maneira totalmente grátis Não paga nada, né? E é tranquilo aí Beleza pessoal O Nubank Rewards é opcional E trocar também os seus pontos Para quem já participa do programa de milhas Também é opcional Mas é uma opção bastante interessante aí Para quem planeja viajar Para quem gasta bastante Vale a pena mesmo É uma opção que não tinha antes, né? E agora é possível aí com o cartão Nubank Bom pessoal, vou ficando por aqui Gostaria que você comentasse Essa novidade aí do cartão Nubank E em parceria com a Smiles Agora você vai poder viajar o Brasil todo, hein? Você gostou? Deixa a sua opinião aqui E não deixe de se inscrever aqui no canal, hein pessoal? Muito obrigado E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo